E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online Para a galera que gosta de controle, show de bola, para a galera que não gosta vai passar raiva Hoje mais uma vez, Alex Silva aqui comigo É, vamos perder vários amigos hoje, até aquela pessoa que você está brigada com ela Monta esse deck, chama Punch Zoom do Pokémon, que aí você acaba de ver essa camisade Bem próximo disso mesmo E aqui a gente tem muitas remanescentes da gameplay passada O Red Gigas para segurar, o Rupa que segura contra a Axie e GX, o Chuckle Só que agora a gente ganha outras coisas, a gente ganha um bicho absurdo de vida Magikarp Weylord, 300 de vida Basicamente está aqui simplesmente por isso, porque é uma carta piada, tipo uma baita muralha A gente tem aqui agora uma resposta contra um atacante cheio de energias Aqui a gente quer literalmente causar o decalte do amigo Ou que ele recolha mesmo A gente tem a fator vitória do No Hand, em determinada situação, 35 cards ou mais Inclusive eu queria muito ganhar com esse fator, viu Alex? Porque eu queria ver o negocinho do No na tela, eu não consegui fazer No dia que eu ia conseguir, eu cliquei errado e perdi Para você que não prestou atenção, tá aqui o No H, o No A, o No N e o No D Lá no Damage, eles estão escrevendo Damage No Hand eles estão escrevendo Hand E o outro do Supporter, cara, eu não lembro qual que é o nome da habilidade Mas também tá escrito ali, viu, tá escrito certinho Acho que é Lost É Lost, né? Mas aqui ó, o grande diferencial daqui é o nosso amigo Vai O Plume Que você que olhou pra um dia pra essa carta e falou Cara, essa carta vai jogar Imagina agora, hein, que Tag Team é básico Os aliados são básicos, Pikachu, Zecron Celebivinossaur, Zapdos Tipo, só tem muito, eu vou usar o Zoroarkzinho Um de outro, um ali, um negócio Mas normalmente a galera é básica E o básico, o que ele pode fazer? Ele não causa dano no Vai O Plume? Não, ele não pode atacar Por exemplo, o Pikachu, Zecron Que bate e se energiza, né? Se prepara Não, você não pode atacar O Oranguru, que poderia deixar confuso Ou recuperar carta Também não pode nem fazer isso Não pode fazer o gerenciamento Tudo bem que você não me causa dano Não pode, então a gente simplesmente Vai tentar segurar aqui por esse lado Dessa linha aqui de Pokémon pra baixo Que a gente deu uma ilustrada aqui um pouco mais O Chuckles, o cara não tem 3 energias Não consegue causar dano Esse sim não causa dano Assim como o Rupa, que é pra GX e X Essa linha de cima, ok A linha de baixo é só sacanagem É, isso daí é pra frustrar as pessoas Então a gente tem aí toda a linha Todo o rolê E basicamente estamos aqui Mais uma vez por controle O que que esse deck fez, Chussa? Ficou em terceiro lugar Do regional dessa cidade Que eu não sei falar direito É meio difícil Collinsville É só isso e eu tava fazendo drama? É, só isso mesmo Só o Collinsville Tá escrito ali, Collinsville Se você não viu, Collinsville Esse torneio Enquanto o regional de Keynes Deu 200 pessoas No especial Até o Pedro Como é que foi? O Carlos Pero, cara Que é do Organized Play da Pokémon Ele fez essa brincadeira online Que eu achei que foi meio que de mau gosto Não precisava, sabe Dar uma alfinetada dessa Mas ele até colocou lá Que em Collinsville Teve 500 jogadores dropados Foi o dobro de jogadores Mais que o dobro de jogadores Estavam jogando em Keynes E mais jogadores Do que estavam jogando lá no International Da Oceania Jogadores dropados em Collinsville Mas é isso aí Deu mais de mil jogadores lá Então foi o grande torneio nosso Desse formato No grande torneio nosso E as malucas rogues Quer mais gameplay Você acha que Não tô conseguindo te entregar O tanto de gameplay que você precisa Dá uma corridinha aqui no canal do Alex Tá? Ele vai estar o link aqui na descrição Canal Plus Power Ele também faz muita gameplay por lá Você pode acompanhar por lá Você vai acabar tendo mais conteúdo Então sempre que você sentir uma... E tem muita piada boa também, cara Não esquece das piadas Muita piada boa Sempre Olha aí Coisa boa Então dá uma corrida aí no canal do Alex Antes da gente começar isso daqui Só quero lembrar dos senhores Do site da Playground Aqui na descrição desse vídeo Você vai ver Playgroundsp.com.br Entra nesse site Sempre que você precisar consultar cartas Precisa comprar algo pra você Avulso Códigos Cartas avulsas Produtos selados Acessórios no geral Até inscrições pra torneios aí, né? De vez em quando League Cups League Challenge Special Event A Playground tem feito bastante Qualquer coisa que você precisar comprar lá Utilize o cupom TioSan Pra dar uma forcinha aqui pra nós Pra dar uma moral pra nós Não custa nada, mano Dá um apoio pro seu Produtor de conteúdo favorito Você não consegue fazer nada Faça uma compra com o código de desconto dele Já tá ótimo aí Compre algo pra você TioSan TioSan Vai te dar 5% de desconto Nas suas compras No site da Playground Decs de controle Normalmente como as partidas demoram muito Eu deixo pra explicar pra vocês Durante a gameplay Muitas coisas Que a gente Faz jogadas super repetitivas E rápidas A gente só dá uma olhada Na mesa do cara Tenta fazer outra coisa Pronto, suave Segurou Acabou É, não tem muito segredo Mas se você quer explicações Um pouco mais detalhadas Durante a decklist Ali No momento que a gente Tá na decklist Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar Dar um alôzinho aí pra você Se a gente Se a gente não tiver conseguindo explicar muito Aqui durante a gameplay Que demora bastante Ó, começamos de ir Pareceu que a gente É um Red Gigas puro aqui Faltou o Odd Exato Mas ainda tem a bicicletinha Mas ainda tem a bicicletinha Bicicletinha da massa Já foi mais chato Já pega aí a copycat Imitadora Ok Mais uma copycat Faz a copycat ou Eu acho que pode até fazer essa copycat Viu, tio Céu Se você quiser dar acrobike Pra filtrar Mas é que não tem muito o que pegar O que você vai querer pegar aí? Pega essa mina, então Pega essa mina, né? Mas tem três, viu? Tem três? É Mas ainda assim É porque vai ter um Bios Na print de descarte É bom, né? E pode ir de copiadora Ok Agora compramos um pouco melhor, né? Compramos o Rupinha É, o Rupinha A gente vai ter que usar os Rupa Pra tancar, né? Pode fazer mais um Faz essa bola de ninho Pra... Pode fazer Pra Odish, no caso Não compensa a Odish, né? Porque ele é Zoroark Pode pegar o Rupa Ok E só finaliza Sem bicicleta Se quiser usar Se quiser usar Pode usar Pega a resolução Claro E só finaliza, então Beleza Bom A gente vai ter que tomar Não acho muito boa, né? Essa partida Mas vamos lá Tem que ganhar, né, cara? Se não ganhar do Zoroark Eu tenho certeza que esse deck Na verdade Ele é auto-win Contra o Zoroark Não sei se com essa mão Nossa A gente vai conseguir ganhar Mas já compramos Achamos a resolução do Steven É pra ganhar Aí, ó Como que a gente lida com esse Mucky Que vai aparecer? Cara, a gente... Não sei Não lida Vai fazer a resolução Não deixa ele bater Ele não tem energias suficientes, né? É, vai pegar aí Remover as energias Cara, tá Pega aí o... Pega aí Então a resolução 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 e o rolê De quebrar a energia Resolução Martelinho Isso Resolução E pode pegar esse estádio aí Que paga um custo a mais O labirinto Finaliza Logo agora Você acha que ele não tem estádios por lá? Tipo um campo devorado E tal Até pode ter Mas... A gente tem que ganhar A nossa habilidade, né? A gente vai poder bater De pisada gigante É E aí Ele vai poder bater no Rupa, né? Que troca boa A gente pode bater De regias agora Pô Baita limitação Não tem energia, tio É verdade Outra que tinha as doubles É É muito melhor Scounter game Os dois O monkey do cara está no prêmio Tenha fé, tio Tenha fé Tenho Olha lá Ele mandou uma cintia já Eu quero ganhar de um no hand Você lembra, né? Tá Vamos tentar ganhar de um no hand E tem que pôr ele para ativo Já veio o riolo E ariete Oxi Oxi Já quebra energia aí Posso fazer esse Odds? Eu queira muito fazer um Vai o plume Vai o plume é muito show Vai o plume é inútil Se você quiser fazer Pode fazer Mas é inútil Você quer descartar a carta Como é o plume? É melhor? É A gente pode usar ele de alimento Para a pluméria, né? Pode colocar o labirinto E faz uma resolução Fiz a resolução aqui, ó Ele vai continuar baixando Energia especial Para manter martelinhos A gente vai pegar o que? Vai pegar o martelinho Ele desistiu Já gaera O boleto apareceu Já tem um ótimo Tá tranquilo Vamos fazer 3-0 No vídeo de controle O cara ali, pelo jeito Não tinha estádio Na hora que a gente baixou O estádio Ele se sentiu pressionado Falou Não, não vou Pegamos outro Zoroark, cara Gente, nosso deck Auto-win Contra os deck básicos E a gente só está pegando Zoroark Ninguém mais joga Zoroark Nem eu jogo mais Zoroark Eu só jogava Zoroark Não é verdade isso As pessoas jogam Zoroark E Zoroark fez o que? Fez top 8 Nos dois turninhos Fez sinal Fez sinal também No internacional Ah não, fez sinal agora Com o Daniel Altavilla Só que foi explodido Pelo Blascephalon Não tem como Mas o Daniel Altavilla Passou nesse regional Ed Collinsville Com 9-0-0 Limpo os 9-0 9 rodadas 9 vitórias Zoroark Não, Altavilla não Foi o Zé Clisage Não, o Zé Clisage Está de... Ele é o palhaço Ele que está de Blascephalon O Daniel Altavilla Que está de Zoroark Lucario E Like a Rock Ele passou 9-0-0 Para o Day 2 Caramba, passou bonito Passou bonito Resultado ultra clean E aí, né O DDG Que já está ganhando Todos os torneios Os caras fizeram o favor De fazer uma final De um regional De mil pessoas Tanto o Zé Clisage Quanto o Daniel Altavilla Os dois são Dead Real Game Que simplesmente Estão ganhando tudo, né O Isaia Que ganhou o International É Dead Real Game É Os caras estão jogando fino Estão jogando o que sabe Está jogando fino Zoroark, sai daqui Zoroark Olha Isso aí bate em nós E aí Bate Ah, você pode fazer O Valplume Para não morrer para ele Olha aí Vai fazer bola de ninho Tá Pega Vai Tem que pegar Essa roupa ainda Não tem opção A roupa é a melhor Não, é o Chuckle Que é da hora É que você vai Você vai dar duas Duas bolas de ninho E agora? O Chuckle Acrobike Bicicletinha Bora, partiu Resolução Bicicletinha Eu não gosto muito Dessa bicicleta Nesse baralho Mas vai, manda aí Olha lá Aperte recurso Pega a Pluméria A Pluméria Pode ser a Pluméria Pluméria, pô E resolução Eu dava até Pluméria Ou o Recruta Da Equipe School É um bom turno Para dar, viu O Recruta Se ele fez esse turno Ele tem energia Mas eu, vamos no safe É Mas eu, eu olhei Entendeu? Eu olhei aqui Ó, o cara tá de óculos escuro Eu vi ali, ó Tem uma, duas energias Seria gigante Descartar essa energia Cara Resolução de Chino Não, faz resolução Senão eu vou querer Fazer essa jogada Com amor de Deus Não fica brincando Tentando assim, não Então vamos lá Vai, resolução Vou pegar o martelo Especial É E o estádio Fada, né É Essas jogadas tentadoras Olha lá, olha lá, olha lá Top decou Sem usar nada Energia especial em campo Ó, energia especial baixou Energia especial baixou Ó Agora ele começou a se armar De um jeito mais delicado Já Substituição E vai bater de Rock'n'Ruff Não, não Tipo, azul mesmo Cicentinha na boca Mas aqui não dava um cicentinha também, não? Não, né? Tem que jogar moeda Oh, Deus Oh, pai Por que você faz isso? Olha, eu acho que ele não tem muitas energias de luta, né? Esse turno é pra plumeira, Alex? Não, esse turno ainda é pra resolução Você tem que pegar recursos Você pode colocar esse estádio aí O labirinto Faz o martelo Pode quebrar lá atrás Você pode fazer resolução Aí pega a resolução Aí você pega uma Uma acerola Uma resolução Uma acerola E um martelo Não tem mais martelo Já acabou? Tá nos prêmios, eu acho Tá, então pega uma Max Potion É bom a gente deixar ele comprar um prêmio Assim, porque Ativa, Sculper É Não, não, não é momento aí Mas você tem que ganhar recursos na mão Uhum Você dá uma acerola ali Coloca o Chaco na frente O cara vai ter que ligar um monte de energia pra atacar Já vai ter que ligar um monte de energia no Bozulis Se quiser nocautear o Rupa Quebrou o estádio Fiquei triste Eu também fiquei A gente vai tentar capitalizar nesse Chaco aí Bom, foi humilde Começou a guardar os recursos Começou a guardar os recursos Vamos dar um Chacozinho E agora a gente vai fazer o que? Pode fazer uma... Você quer fazer Bills ou eu iria de resolução? Eu iria de Pluméria Mas você que sabe Não precisa Ele já não bate no próximo turno do Chaco Pode fazer resolução Tá, então bora Aí você pode pegar o que? Uma... Uma... Uma bola... Uma bola de ninho Uma Samina Não, uma... Pode ser uma Samina Isso E pega aí o que? Um... Tem Cator Catcher? Você vai pegar um Cator Catcher? Eu pegaria o Gladio Cara, essa bola de ninho a gente precisa dela mesmo? Alex Ah, é que eu ia colocar... A gente tem maca, cara Será que... Ah, então se eu quiser pegar, eu não pego Eu queria colocar... Eu ia fazer o loop e cabaleia Pega o Cator Catcher Pega uma poção, então Tá, o estádio também não Você não acha que o Cator Catcher Que o estádio não vai ser broken? Pode ser, pode ser Vou te dar esse voto Ah, é... Sei lá O pessoal vai vir reclamar, né? Falou Ah, você não faz a calda do convidado? Não, não Pode fazer É... Isso é um... Aí só muda de perfil de jogada Sabe? Uhum É que, por exemplo Se você faz nessa partida O Shunko e a baleia Ele não mata nunca Entendeu? Uhum Aí você faz a Cerola Coloca o Shunko Aí você faz Samina Volta o... A Cerola e coisa E fica nesse loop infinito Ele nunca vai conseguir nocautear Cara, vamos torcer pra ele não fazer um Oranguru, hein? É, optar o bicho pra gente Aí ele não anima Tomara que ele... Tomara que ele... Você acha que ele vai ir pra Lola Monkey? Eu acho... Eu prefiro o Oranguru do que a Lola Monkey Aqui a gente não tem a resposta do Lug E aí ele controla a gente, cara E a única coisa que a gente faz é controlar Sim Ele tem outros recursos Esse cara parece que não tem, não Tá safe A Cerola, Gusma e... Estádio e paz A Cerola... A Cerola é a Countercatcher, né? No caso Uhum Num Zorork, melhor? Não, acho que pode trazer a Lelê, né? É? É A Lelê Estádio E passa Finaliza Anular, né? Sem básico no banco, pessoal Porque... Pra não deixar ele dar Gusma Exato Segurar o tio Gusminha dele aí Ele ainda tá numa situação que ele vai ter que fazer um rolê meio grande Ele teria pra matar o seu bicho Ele vai ter que fazer... Dumble ele não mata Então ele não tem como matar esse turno É impossível ele matar Uhum Ah, eu não ganhei Já deu um Kukui É, ele descartou o Kukui Tipo, o controle às vezes é meio bastante pra galera, né? Porque, tipo... Você vai... Você vai... Aos poucos, você vai capitalizando o jogo É, aqui a gente tinha que pegar um bichinho elétrico, né, cara? Eu queria ter pegado um bichinho elétrico Que eu acho que foi a realidade dele no torneio É, exato Aí com o bichinho elétrico a gente fazia o Vaio Plume Contra qualquer deck elétrico Pra mostrar o real potencial da carta Exatamente Agora a gente quebra a básica do Liker Lock Com a Pluméria Exato Aí a gente ganhou mais um turno Nossa brincadeirinha Eu acabo ignorando os turnos Eu conto mais a recurso, sabe? Tipo... Bom, vamos lá Pluméria Descarta Vaio Plume Certo E você pode descartar aí um Bios Se você quiser Ou... Pode ser um Bios Quebra lá atrás E só Finaliza É É que nesse caso Quando eu falo ganho um turno É tipo Ganho um turno de energia É que é pra um turno Um turno que Se o cara não vai fazer uma ameaça Aí você pode Recuperar recurso Quantas energias esse deck tem, Alex? Dez ou doze? Não O dele? É O dele? Oito Quatro dumps e quatro Só isso mesmo? Quatro? Quatro Ó, o Gladio joga bem aqui, viu? Porque a gente tem martelo nos prêmios, tá? Tá, mas a gente tem que achar esse Gladio, né? Tem, agora tem Já que não pegou Então tem que vir na raça Isso que é o difícil A gente comprasse o Gladio agora era bom O Fábio também ajudava Agora é o momento que a gente tem que pensar Você pode fazer a Samina Ou você pode fazer o Bios? Não, é a Samina Tá, então você pode pegar o que? Uma resolução e a Pluméria? Acho que sim Tá A gente ainda não consegue dar lope de Samina, né? Porque não tinha outra Agora a partir da próxima sim Peraí, agora que é o Chan Você pode colocar um Pokémon básico no banco? Ou não? Ele pode nocautear o seu bicho? Pode, mas eu acho muito improvável ele fazer isso Então vamos de Red Gigas É, eu arriscaria não colocar básico Ah, sim Porque ele tem Eu finalizaria Só tô falando que é um risco Mas tipo, é um risco meio calculado Pode finalizar Olha a Plink de Skarte dele Ele já foi o Nogueira Já foi a substituição Ele teria que fazer de Anse Outra substituição Nogueira e Choice E da Nogueira e coisa É, até agora ele fez tudo Tá faltando só o Nogueira Não, ele precisa de Anse ainda Ah, sim Eu teria arriscado Eu faria isso mesmo Aqui, Alex Eu não acho que são mais do que oito, cara Porque se remover essa de luta aqui Começa a ficar muito favorável, né? Começa Eu não acho que são mais do que oito não, tio Sam Beleza Agora ele tá com muita carta na mão, velho Se eu conseguisse segurar um pouco a minha onda aqui Tá, então vamos lá Agora é o momento que eu É Max Potion Isso Agora você pode quebrar a energia do ativo Aí com a Pluméria Descartando Ou a gente pode descartar o Rei de Gigas E um Bios Tá com bastante Bios E quebra de luta E agora acho que eu colocaria a Rupa no banco Porque o bicho já tá na frente, né? Uhum Finaliza Como o bicho dele já tá na frente Aí fica mais fácil ele ligar uma energia Com uma coisa e levar E tá usando o Dianse hoje em dia? Tem espaço no banco? Você precisando de tudo isso? Você precisando de Alola Muck? É que esse deck aí do cara É que esse deck aí do cara É que esse deck... Você precisa de ter vários Oroarcs Senão você fica preso igual ele tá meio que preso Com dois Oroarcs aparentemente É que esse deck do cara aí Ele é um deck Mais agressivo Então ele deve usar Dianse Entendi Você tá vendo que ele tem Lycan Rock Ele já tem Buzz All Baby Tipo o Buzz All Baby com Dianse Ele ganha muito jogo Mas não precisa da Dianse Eu acho que o Buzz All Ele não é pra ganhar Só dos elétricos O Lycan Rock O Lycan Rock Ele tem o... Ele bate só 110 Com a Dianse Ele bate 130 Dá 260 Não cautei o Pikachu 110 Dá 120 Dá 220 Não no cautei o Pikachu Pikachu Zekro Então por isso que algumas versões Não, mas ele bate 120 Não bate não? Não Com o Buzz All Mas o Lycan Rock de trás não Ele bate 110 Ah, entendi Então por isso que algumas pessoas usam Caramba, ele fez E é, fez um rolêzão, hein É, agora era a hora dos Gladi, tá ligado? Tipo, se tivesse achado Quebrar essas energias Ó, o que que você tem de resposta imediata aqui contra ele? Você pode fazer uma... A análise do Bill O Bill vai achar alguma coisa, né? Vai achar um... É, pode fazer o Bill Pode pegar o Gladi Se quiser e... Uma bola de ninho Pode pegar É, trazer o Magikarp e o Reylord Que você quer É Pode ser O Gladi a gente sabe que tem um martelo lá Então é uma remoção Quando usar ele É, agora é o... Você vê que, tipo, nesse momento aí É o momento... Pode finalizar É o momento... É, na verdade Se pá a gente fez Deu um Miss Plays Intels Era a melhor resolução Era, né? Por causa do... 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 Do Vial Plume, não Do Bicho de quebrar a energia O GG Ah, o Erodáctil, né? O... O Articuno Exato O Articuno Fazer o Articuno com 3 Não, mas calma Ainda vai dar tempo Vamos fingir que a gente tá suave É, se eu comprar uma Max Potion Uma Cerola dá tempo Tem que ser uma Max Potion Acho que se pá a gente vai ter que te Bill Por causa disso Não tem Max Potion, hein? Não tá sobrando assim, não, no deck Será que tem mais uma? Não tá nos prêmios? Eu lembro que essa partida Tava bem ruim de recurso Esse recurso de item Se eu for vendo o pessoal Atenção direito, não Ah, vamos ver É, porque eu não... Segura Eu não deixarei a lista Não... Não... Eu... Foi tentinha, tá Ó, estamos vivaços Comprou no estágio Temos tempo Temos tempo Foi o que salvou aí a gente, hein? Pode curar aí o... E agora a gente vai fazer A resolução do Stevens E nessa resolução A gente vai pegar o quê? Vai pegar... Vê se tem a Rainbow do deck Tá aqui Tem a Rainbow Você pode pegar o combo inteiro Que seria Acerola, hein? Já que não tem o rolê ali É, e uma acerola É agora... É a hora que o peão concede? Alex Depois do GX do Articuno É pra conceder É pra conceder, né? É pra conceder Porque, pô, ele já tem Três energias no descarte Três Vai perder três Vai perder Vai ficar com... Pouquíssimas energias Aí, tá vendo, velho? Por que que, sei lá Arceus ajuda uns decks desses? Como que a gente topdeca esse estádio? Controle tem que acabar Cara, é... Faz parte do jogo, né? Faz parte, faz parte Sem dúvida Quase, hein? O cara também tá... Pegado Deixa eu ler a habilidade do Articuno Ele rouba as energias? Quando você jogar este Pokémon Da sua mão para o seu banco Durante a vez de jogar Você pode trocá-lo Pelo seu Pokémon ativo Se fizer isso Mova qualquer número de energia Dos seus outros Pokémon Para este Pokémon Energia de água Tá, então você pode fazer o seguinte Você vai baixar o Articuno Ativar a habilidade Trocar o Chaco Eu acho que tem que ter energia, não? Não, não precisa Vai ligar o Rainbow no Articuno E agora volta o Chaco Para a mão com a Cerola E você pode dar o ataque aí Aperto frio Belo aperto de mão Vê isso aí Foi ótimo, né? Pô, descartou três energias Acho que para duas já é bom A gente poderia Ter feito diferente também, né? Poderia ter mantido a Cerola Ele tá com muita carta na mão, cara Não, a boa agora A boa agora Acho que se ele desistir Não tá na hora do Da equipe Skull É, então Na verdade Eu não sei Ele concedeu É, teve a roleta Porque foi muito broken mesmo Mas a play Era o seguinte, tio Sam Foi erro meu aí, tá? A play era o seguinte Era ter feito Isso que a gente fez Estádio curado o Chaco Atrás Team Skull Arrancado essa energia Da mão dele Quebrei todas as energias Sim Essa era a play É E o cara Tinha o que fazer Mas eu acho que ele já ficou Sem ter o que fazer Foi isso Já ficou Mas é que essa era Play Ultimate, tá ligado? Era, não Era bem melhor mesmo Esse daí Porque, pô Ele tinha 10 cartas Na mão, né, velho É Vai que tem uma energia A gente até tem um pouco Mais de conhecimento ali também Sim Mas deu bom Conseguimos bater 2 Oroar Será que já Não tá valendo Ó, elétrica aí, hein Será que é hoje? Será? Será que é agora? É hoje que vai vir esse Vai o Plume E a gente vai fazer o Vai o Plume E vai perder Não, não tem como, cara Só se o cara A gente usar Olha aí Olha, olha como vem Ó, quero ver se esse Vai o Plume Ganha mesmo Desse picarom aí, ó Ixi, é a versão do José Marreiro? Será? Eu quero te dar marché do turno 1 E você vai morrer secado Tu sabe? É, mas É isso aí, né Já tô vendo Deixa eu só Você confia? Você acredita? É a melhor jogada Eu vou, eu vou, ó Já fez É a versão do José Marreiro É Eu vou Eu vou comprar o Resolução do Steven já Você acredita? O cara vai me dar um full blitz no turno 1 Caramba Faz estádio, faz estádio, estádio, estádio Ah, precisa do marché Caramba Também é normal O deck do José Marreiro é feito pra isso, né Ele faz Aí, ó Já tamo bom A gente já tem roupa Já tamo vivaço Já tamo vivaço Ele vai ter que achar uns ápidos aí do além Ai, gente Tem Lilian Tem Cintia nesse baralho? Uma coisa assim? Tem uma, eu acho Vamos ver Cliquei errado aqui Nossa, pior que o cara já ganhou muitas coisas e o Riley Rupert que a gente deu uma E aí a gente deu uma menosprezada no amigo, né? Não, a gente só tem copycat, amigo, de compra aqui, é isso aí mesmo Tá, então vai fazer o que a vida? Ó, temos o Rupert O que mais você quer fazer aqui? É, faz a acrobike primeiro Acrobike Nossa, o que acontece nessa acrobike? Pelo amor de Deus Ó, o Pluméria é gigante, hein? Não, acrobike Não, acrobike Pelo amor de Deus Outra acrobike aí O Pluméria faz nada na partida, basicamente Ó o Bill aí Ó o Bill Opa, opa Já faz a análise do Bill agora Olha como vem Pega doce raro e salina Essa Pode fazer a bola agora Vamos colocar o Ot aí na mesa Agora a gente só precisa Rupa aí Labirinto encantado e finaliza E se a gente comprar o Vão Plumé no próximo turno, já era, tio Sam Você acredita, tio Sam? Você acredita? Não, não, não vai o Plumé no top deck, eu não acredito não Não, você tem que acreditar, tio Você tá muito sem fé Não, ele não vem nisso aí, não Não, tá cedo Ó o Guzman aí, ó Ó como vai explodir esse menino nosso Olha como ele tá com medo Não tá batendo ainda, né? Ainda não tá batendo Mas ele tem estágio Ele tem estágio Tem nada, tem nada Olha lá Vai fazer um Vai jogar uma energia fora Vai trazer um Tapococo Prisma Ó Tapococo Estrela Prisma Explodiu o Tapococo Estrela Prisma Pagou o custo Tá saindo caro aí, na minha opinião Mas... Nossa, cara Ah, ainda atacou Já era Ah, chama um Guzman aqui E aí? Não, é Samina É Samina Samineira? Ele tem Guzman na mão É Samina E pega aí, ó Os apoiadores que tem no descarte O Guzman e a Plumery E finaliza Cara, eu descobri um rolê agora Muito chato, tio-san Ahn? O GX do Pikachu Mata a coisa no banco Mas ele não ignora o efeito Não, ele pode atacar Não, mata o Rupan Vai o Plume no banco É, mas não foi isso que aconteceu, não Não, eu tô te falando que a gente vai ter que montar dois vai o Plume nessa partida Ah, não Vai o Plume, sim Tudo bem Sim Sacou? Agora faz a análise do Bills Você não vai querer quebrar a energia do cara, né? Nesse momento já se tornou desinteressante Vai, pega a resolução E... Sabe o que que tem aí? Pega a Samina Finaliza Meu, olha o tamanho desse bicho, meu Ó, ótimo Da segunda zica eu sobrevivo melhor do que da primeira Olha lá, ó Resolução do Steven mais 3 Nossa, veio nada Nada, meu Deus do céu Que horrível Ah, vai ter que o Kupa ganhar o jogo aí, né? Ele que se vire É O Kupa vai ganhar Ele vai dar GX Ele vai ser ansioso Ele vai ser ansioso Vai dar o GX Confia em mim Vai matar o RGX e o Watch Ó, já montou ali pra matar o Rupa, viu? Complicado Matador de Rupa aqui, ó Ó, ele tem 8 energias em campo, cara Tá? O... 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 Vai ser da hora Falei que ele ia ser ansioso Ó lá Ó, se conseguir descartar uma energia na Mosh Difícil desse bicho aqui bater, viu? Ele tem uma na pilha de descarte Mas ele tem... É, ele tem conteneiros de Switch 3 já, né? Ele já usou... 3 e 1 multi-suites, sim Ó, chama um Bios aí Ficou completamente mais agora Não, tem... Análise do Bios, análise do Bios Mano, no Articuno Você sabe que o Articuno é gigante aqui, né? A gente vai pegar a Tate Lisa Aham E bola do... E bola de ninho Que aí... Você achou o Articuno GGzaço, né? Vai ser engraçado Mano, se acertar o Articuno aqui Não, bola de ninho Bola de ninho Você não vai trazer o Articuno? Não Ele não... É a habilidade não ativa Bola de ninho Como assim? A habilidade dele não ativa Quando você traz ele com bola de ninho Ah, não Não pra agora Por isso que eu tô falando Guarda, não Você tem Tate Lisa na mão Você tem tudo pra fazer o Articuno No próximo turno Tá, mas aí você faz... Você... Ó, ele vai nocautear você Aqui Ou odd Ou coisa Eu vou tentar fazer o Valplume E ganhar com o Valplume Por isso que é bola de ninho Precisa colocar o segundo odd Não tem mais Tá, tem sim Tá Olha aí o deck E não tinha o Articuno Não tinha, viu? Meu coração tava certo E agora A gente vai comprar o Valplume Você tem fé A gente vai comprar o Valplume Só finaliza e passa lá Rapaz Não vai não Vai, tio Sam Vai Um Gladio A gente comprar um Gladio Tá valendo Mano, ele tem 14 cartas no deck Eu confio no deck out Um eletro poder Pra nada Queimando o recurso Vamos comprar É Ele tá tentando o Guzman Desesperado Atrás do Guzman Não rolou o Guzman não Queria avisar aí Que E ele incocedeu Sozinho ele se afundou Mano, 7, cara Caramba Já era É isso É Não conseguiu botar o Valplume Faltou pouquinho Mas Mas quase que deu Mano, o cara ter colocado 7 energias Foi meio guloso ali, viu? Tinha que ter dividido isso daí Não precisava de dar esse GX Não Não precisava mesmo O GX até que era bom Mas ele tinha que ter esperado um pouquinho mais Pro GX Bom, então é isso Acho que foi bom Demorou aqui um pouquinho mais Mas a gente fez 3-0 com o Valplume Sem ter o Valplume Mas a gente conversou bastante sobre o assunto Explicando sobre o assunto Então pra mim foi bom Eu também acho Foi bem produtivo Faltou um pouquinho pra entrar o Valplume Mas não demos sorte ainda Sim E não precisou É, não precisou Literalmente não precisou Pessoal, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Que vocês tenham gostado dessa gameplay Agradecer ao Alex aqui mais uma vez Por ter participado Não se esqueça que o link pro canal dele Vai tá na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá Já se inscreve no canal dele Pra você assistir mais gameplays É isso Valeu Então é isso aí, pessoal Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Brawl Fish dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Tchau 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 Tchau